Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Fox Zenora Included na nossa base das criações e essa semana aqui provavelmente eu não vou conseguir fazer nenhuma live então tentar gravar aí os episódios aí meio adiantar alguma coisa a gente não perdeu o embalo aí da série né começou a subir o cloro aqui pela parte de baixo da base eu tava pensando em fazer umas alterações aqui nesse pedaço aqui e aproveitar esse episódio já começar o projeto que eu tô em mente para fazer aqui nessa área aqui embaixo aqui ó então já vou puxar uma área de acho que três de altura é o suficiente eu quero fazer um sistema único de refrigeração eu ainda não sei exatamente como é que eu vou fazer isso mas é uma coisa eu tenho certeza o cloro não é o melhor gás para tá aqui dentro aqui provavelmente eu vou trocar isso aqui por água poluída provavelmente eu vou fechar essa área lateral aqui vou abrir essa aqui só que tem uma água que tá me atrapalhando aqui aqui eu não sei se eu colocar uma se eu quebrar essa parte aqui e colocar uma bomba aqui eu deveria trocar essa porta aqui acho que eu vou fazer um esqueminha aqui eu não quero mais converter o dióxido de carbono eu não quero eu vou gastar energia só para remover o dióxido de carbono eu quero continuar armazenando ele já tem um armazenamento aqui de dióxido de carbono já tem sete toneladas e depois eu vou usar isso para criação né então quanto mais eu armazenar é melhor eu acho que vou fazer um esqueminha aqui tudo é certo não peraí eu colocar a bomba aqui tem que mudar isso aqui de lugar aqui vai me atrapalhar colocar isso aqui aqui tirar esses dois é isso mesmo que eu quero fazer é é aí é bom aí é aí peraí é tá certo aí aqui eu quero fazer é isso é assim né eu não sei acho que é isso aqui que eu quero fazer aí tira esses dois aqui desmonta ponta ponta e aí é que passa a ser porta comum e vai sair vai sair e aí eu vou ter um sensor aqui gás na verdade peraí colocar aqui tem que pôr pelo menos um bloco aqui para fechar a sala né senão essa sala aqui debaixo vai continuar contando e a minha ideia é colocar uma bomba aqui uma aqui e outra aqui depois e a resta e a resta e aí eu tenho que colocar um bloco aqui o foco aqui e é isso aqui que eu quero fazer e aí eu vou colocar um sensor para cada lado um probleminha com essa bomba aqui agora e precisar passar a ponte aqui dois sensores e aí e aqui legal eles não alcançam tudo bem eu sou inacessível tá vendo eles constrói cabo mas equipamento aplicado né e aí e aí essa parte aqui vai passar a ser asfalto também e aí e aí e aí e aí e aí eles tem acesso a essa área que eles conseguem a atalhos vão conseguir depois né É isso que eu quero fazer A pressão aqui embaixo está em conta Então por enquanto vamos descer Esse gás Para baixo Aqui E aqui Vamos lá, trabalhem Falta Energia Ok, já está ligado até Tá bom Aqui enquanto a pressão Estiver acima de 100 gramas, ele puxa Ok Eu sempre vou manter Algum gás aqui dentro Essa é a ideia Dióxido de carbono Aí depois eu controlo Primeiro eu vou tirar o cloro aqui Pronto, já iniciei a retirada do cloro Esse aqui não está soltando Ah, não fiz a ponte Aí, beleza Ok, fase 1 completa Aqui a gente já começa a tirar os gases errados Agora eu preciso tirar essas águas que caíram aqui Vou começar a desmontar esses pedaços aqui Porque isso aqui está me atrapalhando Eu fiz uma plantaçãozinha de caniço aqui de emergência Está vendo? Para... Para eu angariar o caniço aí Para terminar as camas pelo menos Depois eu posso tirar a plantação Porque gasta muito, né? 31 caniço? Ué Cadê o resto? Tinha que ter mais Ok Monta aqui Remonta Aqui Realidade máxima Estou achando estranho Construção O meu caniço Era para eu ter mais caniço Olha lá Certinho O cloro indo embora A ideia é tirar todo Perdão Todo esse material daqui Só que essa sala aqui não está contando, né? É Tem que colocar o bloquinho aqui Se eu tivesse um pouco mais de espaço Daria até para fazer um negocinho legal Colocaria um bloco de malha aqui Ou um bloco permeável ao ar, né? Melhor o de malha Porque aí pode cair líquido em cima E aí ele desce direto Bloquinho de malha para cada lado E aí eu conseguiria pôr escada aqui Tirar isso aqui, ó Isso não E aí eu passo Contrário aqui, né? E aí eu coloco a escadinha decente aqui, ó E aí eu coloco a escadinha decente aqui, ó Aparentemente já começou a entrar o gás errado aqui na tubulação, ó É, ainda está puxando ainda dióxido de carbono e cloro, ó É, beleza Se eu estiver assim, está bom E aí depois que eu acabar com todo esse cloro aqui dentro Todo o gás errado Aí eu passo a levar o dióxido de carbono lá para cima Ou continuo puxando aqui para baixo também Não tem problema Não vai alterar em nada Puxar aqui para baixo Aí eu fico legal Só que eu tenho que passar agora Lantar para cá Lantar para cá Lantar para cá Lantar para cá E aí tem espaço para construir a botica que eu não tinha construído, né? E não precisa ser dentro do hospital Assim É isso Ó, entrou o oxigênio lá Agora a gente muda aqui, ó Deixa os gases consolidarem agora, né? Talvez eles vão ter que entrar aqui embaixo aqui O ideal era ter pelo menos mais um sensor Só que se eu tirar esse bloco aqui de baixo aqui A impressora para de funcionar Este bloco aqui Eu não preciso desse bloco, ó Este bloco aqui eu não preciso dele Hum, dá para fazer uma automaçãozinha aqui Então a gente coloca aqui agora O sensor de elemento gasoso E uma porta end É Deixa eu colocar lugar aqui Para colocar isso aqui Aqui não É E aqui é o melhor Que aí eu faço um por cima e outro por baixo É, vou pôr aqui E aqui é a mesma coisa É a portinha, gente E essa aqui É a mesma coisa E eu ligo nas laterais Bom, isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui E aí Aqui a gente coloca É O 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 Acima de 100 graus E aqui E Se liga aqui E E aqui Pronto Pronto O O O O É Isso Ok, vamos esperar agora Nossa, estou com 2 milhões de calorias já Beleza Aquela parte ali já era Agora vamos brincar aqui Aqui Por que brincar? Por que Eu ainda não tenho ideia exatamente do que eu quero fazer aqui Mas uma coisa eu tenho certeza Eu vou querer fazer um reservatório de água poluída aqui Para armazenar a temperatura Porque todos esses encanamentos aqui vão sair Eu vou começar a depositar água poluída aqui Na verdade seria um bloco para cima, né Aqui seria o ideal É muita água que cabe aqui, viu Ó Com quantos blocos Só aqui dá 66 toneladas 66 toneladas de água É muita água Mas eu preciso de pelo menos uma linha de água mesmo Eu precisaria de pelo menos dois espaços Eu preciso de 66 toneladas? Não, não preciso Eu posso trabalhar com 500 quilos de água Poluída E a outra Não, não posso usar outra água Se eu usar outra água Posso usar etanol ou petróleo Ele tem uma capacidade térmica menor Mas ele armazena a temperatura em baixa quantidade E baixa temperatura, né Eu vou mudar todo esse encanamento aqui Isso aqui vai mudar tudo Eu acho que uns 200 quilos de água é o suficiente É só para armazenar a temperatura Para manter a temperatura Não é para Porque Esses resfriadores aqui Vão manter essa água muito gelada O certo era eu ter começado pela outra É, o certo era eu ter começado pelo Pelo petróleo, então O certo era eu ter começado pelo petróleo Deixa eu desmontar aqui Montar aqui Fiz besteira Tira tudo Seca tudo Ok, beleza Petróleo Vamos lá Eu vou fazer um Tem uma tonelada já aqui Então já vou dar aquela puxada aqui Prioridade na ponte Vou levar um petróleo para lá Prioridade Deixa eu baixar a prioridade disso aqui A 5 Eu tenho petróleo armazenado aqui, né Não Isso aqui vai vir Isso aqui E Ok Não dá Aqui se eu colocar eu tenho que pôr um andaime E Aqui E aqui Pra cá Ponte pra lá Aqui Puxa aqui Tá, com isso eu começo a jogar petróleo aqui Agora eu tenho que mudar Então, as plantações vão ter que Vão ter que ficar desabilitadas um tempinho Ó, deu certo aqui A automação aqui Pra tirar os gases errados Só preciso aumentar isso aqui Pra quando tiver Acima de 100 gramas, né Pôr de óxido de carbono embaixo Pôr acima de 500 gramas na verdade, né 300 gramas Mas tem que ser o dióxido de carbono embaixo Senão ele não puxa E aí Quando tiver cloro Eu acho melhor eu mudar pra cloro aqui O cloro Só vai ligar se É, eu vou mudar pra cloro aqui Só por enquanto Vou tirar esse excedente de cloro Que tem aqui Porque o cloro vai cair primeiro, né Tem mais cloro Apesar que o dióxido de carbono Tá acumulando mais já Tem pouco cloro já Na verdade Ok, vamos manter assim Mais um tempinho Aí, beleza Fase 1 Fase completa Vou ficar de olho se não vai entrar um gás errado aqui Tá puxando mais petróleo ali Tá, tem bastante petróleo ainda E aí depois eu vou puxar esse mesmo cano Vou colocar uma linha de petróleo normal E em cima desse petróleo normal eu vou colocar O que vai realmente segurar a temperatura Que é a minha água poluída Isso aqui por enquanto eu posso tirar Não estou mais usando Necessário É a primeira vez que estou fazendo esse tipo de coisa aqui Eu nunca fiz isso Sistema único de refrigeração Normalmente eu sempre construo os canos E vou passando e refrigerando E vou construindo conforme necessidade Dessa vez eu resolvi fazer diferente Resolvi montar uma coisa nova E aí a gente com certeza vai finalizar ele em live Aqui eu estou só dando um start nele Provavelmente nós vamos finalizar ele em live Tem quantos quilos aqui de petróleo 75 e lá na ponta 4 quilos Tem que deixar chegar mais petróleo Ele está trabalhando hein Nossa como isso aqui está trabalhando A ideia é que tudo isso aqui vai virar petróleo Basicamente Está misturando os gases aqui Ainda tem 9 gramas aqui dentro Certo mesmo Era eu tirar essa bomba Essa automação daqui Essa bomba daqui E colocar uma saída de gás Para outro lugar Porque Isso aqui já era na verdade Eu nem preciso me preocupar com o que tem aqui de errado Isso aqui já era Já puxei todo o gás ácido que eu precisava daqui A conversão está boa aqui Tenho 2 toneladas de gás natural Aqui eu tenho 71 kg de hidrogênio Eu acho que aqui já deve estar entrando em atividade de novo Já está em atividade 92 Só que é só 3 kg Eu tenho a minha fumarola lá em cima ainda Eu tenho essa água aqui para puxar Tenho essa outra fumarola aqui em cima Então a água está tranquila Eu tenho 1, 2, 3 fontes de água infinita Fora as demais coisas que também geram água Por exemplo Gás natural Essas coisas Vamos escolher o modelo Nós temos aqui Espalha brilho Com set de construção Meu Deus Esse cara é bom Esse cara é bom Estou devendo um duplicante para o João Venâncio Eu tenho que pegar É o último Vou pegar João Venâncio Obrigado, João Venâncio Aquele abraço para Portugal Seja bem-vindo Só dar aqui um trampinho aqui para o João Todo mundo que entra, entra Barrendo o chão Ok, vamos lá 100 kg aqui Ah, essa água aqui me trolando aqui, mano Vou secar essa água aqui Eu tenho que pôr um bloco de malha assim Um bloco de malha aqui Eu consigo secar essa água E como é que ela pingou aqui Está aqui Para garantir Ó, beleza Já demos start aqui Estamos tirando os gases errados aqui Aqui já está tranquilo Acho que eu já posso até mudar aqui para dióxido de carbono de volta Aparentemente sim Tem um pouco de gás natural ali também Mas essa quantidade de gás que ficou aqui embaixo Agora não me atrapalha mais Aqui está limpinho Do lado esquerdo Do lado direito também vai saindo aos poucos Depende dessa pressão aqui Depende dessa pressão aqui Para empurrar esses gases errados para lá Mas aqui eu já posso voltar de novo para dióxido de carbono E aqui também E aqui agora é só deixar rolar Aí, está vendo como aqui ela está trabalhando mais Porque tem mais dióxido desse lado aqui Perfeito E aqui Acho que tem 15 alerta 8 Essa água é assim Ah, então esse petróleo aqui vai consolidar, né Então a gente vai mudar agora Essa saída de líquido aqui Coloco para cima Tira essa E agora a gente vai puxar Uma prioridade Cano Para cá agora E essa aqui vai sair E alguém vem converter petróleo Beleza, perfeito E aí não Vamos fazer um fio d'água ali É porque eu quero ocupar esses três espaços aqui Entendeu? Eu não quero deixar no É... Nenhum gás aqui dentro Vai ficar só Só líquido Então o próximo agora é petróleo Então o próximo agora é petróleo E depois é a camada grossa de água poluída Não tem um fio d'água Porque eu desliguei, né Posso até tirar isso aqui já Não vou mais usar Beleza Beleza Teria que consertar os canos aqui Por enquanto deixo esse aqui de lado Esse projeto aqui de lado O importante é que ele trabalhou bem aqui Converteu bastante magma Gente, eu acho que na verdade Eu tenho que fazer Uma estação de energia aqui A vapor Preciso de mais energia Então quanto mais eu converter Os pulcões em energia É melhor Igual eu fiz com esse aqui em cima Esse aqui trabalha sem parar Olha aí Subina a vapor aqui Cada uma gerando 600 watts Cada uma sem parar 600 watts sem parar aqui Cada uma Então acho que eu vou fazer mais uma dessa Lá embaixo Beleza A gente se vê no próximo episódio Aqui eu já estou Concentrando aqui o oxigênio poluído Dessa fumarola Então não estou perdendo mais Para depois fazer a criação Das bolhas A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Para ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo